Canção Nova ao vivo, gente. Bom dia, bom dia. Ô Paula, cadê o Sorrindo Pra Vida? Estamos ao vivo aqui direto dos estúdios da Central de Jornalismo Canção Nova. Vou dando bom dia pra você que sempre fica ligadinho com a gente. Estávamos aí, como você percebeu, na transmissão da visita do nosso Santo Padre o Papa Francisco, a Indonésia, um país de maioria muçulmana, mas de poucos cristãos, mas que bonito, né? A gente poder acompanhar também as catequeses, toda a orientação da nossa igreja, por isso que a Canção Nova colocou no ar. E o Sorrindo Pra Vida, estamos aqui todos os apóstolos, Márcio Mendes chegou, a gente já chegou faz tempo, inclusive. Bom dia, Márcio. Bom dia, Paula. Graças a Deus. Foi bom que a gente ficou batendo um papo aqui, gostou. Foi, convivemos um pouquinho, né? É verdade. Já coloco à disposição de todos, a palavra de hoje está no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 12 ao 18. Você pode já deixar essa passagem separada aí na sua Bíblia. Daqui a pouquinho a gente volta a ela. João, capítulo 8, versículos do 12 ao 18. Ao 18. Falando das nossas aventuras missionárias, né? Bom dia, Peter. Nossas boas aventuras, né? De missões, de viagens, muito gostoso, né? Deus coloca a gente na estrada e olha, vou falar pra você, é uma entrega, né? É uma entrega ir, é uma entrega voltar, tantos desafios que nós enfrentamos na estrada, tudo em nome da evangelização, de levar a salvação, né? Levar a palavra de Deus. É maravilhoso. Então, bom dia pra todo mundo, atrasados, mas aqui com a graça de Deus, né? E, né? Dá espaço pro rapaz, que ele é importante, né? O Papa. É. Deixa aí, deixa aí. Ele pode, né? Não, deixa, deixa, né? Acho que é uma causa justa. Super justa. O maestro Sapo também, já chegou antes de todo mundo. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer sempre estar aqui, né? Estão aí e faltando um dia pro nosso sorrindo. Preparado o nosso acampamento? Preparadíssimo. Já cobrei minha camiseta. Já? O diretor disse que amanhã tá aí na área e tal. Tá aí na área. Opa, é isso aí. Maravilha. Todo mundo comentando aqui com a gente, mandando mensagem, inclusive aqui na porta. Tinha já uma caravana da Bahia. Um abraço pra eles, depois a gente vai abraçar com mais calma. Eles já chegaram. O povo de Deus tá chegando pro acampamento sorrindo pra vida, Val. Bom dia. Bom dia, meus irmãos. Na paz de Jesus pra todos vocês. Bom dia. Deus nos abençoe. Eu encontrei ontem com uma caravana do Amapá, minha gente. Vindo pra cá. Já estavam aqui. Eu encontrei com eles na loja Canção Nova, andando pela chacra, todos uniformizados. Eles dizem, manda um abraço, disseram. Mande um abraço pra nós no Sorrindo pra Vida, no programa. Então, meus irmãos, bem-vindos. Vocês de todo o Brasil, que estão já totalmente organizados, preparados. Porque amanhã a gente começa o nosso acampamento de oração. Bem-vindo você que está conosco, ficou aí na expectativa, esperando o início do programa. Estamos aqui e hoje todo mundo vai ser sucinto e objetivo, inclusive você. Então, agora, já envia o seu e-mail, sorrindopravida, arroba canção nova.com. Sorrindopravida, arroba canção nova.com. Estão aguardando o seu e-mail, o seu testemunho, a sua partilha, o seu pedido de oração. Estamos recebendo inúmeros e inúmeros pedidos de oração. Estamos colocando todos eles diante de nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira muito particular, nesse dia tão importante pra nossa espiritualidade, que é a quinta-feira de adoração. Então, pode enviar também o seu pedido de oração, mas é claro, partilhe os feitos do Senhor na sua vida. O que Deus fez com você? O que Deus fez por você? O que Deus realizou na sua vida, na sua história? Participe com a gente. Falei do e-mail, né? Sorrindopravida, arroba canção nova.com. Lá no Instagram também já tem fotinho pra você curtir, compartilhar, marcar teus amigos. Quem é a sua família? Às vezes eu recebo pedidos de oração que a pessoa coloca ali todos os familiares, né? Um por um. Marque ali também no Instagram do Sorrindo Pra Vida, o nome deles, o arroba deles, pra que eles possam estar recebendo também orações e muitas e muitas graças de Deus. O Instagram, aproveita pra seguir quem não tá seguindo. Arroba Sorrindo Pra Vida CN. Arroba Sorrindo Pra Vida CN. Já estou esperando por você aqui também. Maravilha, eu estou com algumas cartinhas. A Dona Enilda mandou um generoso aqui pra gente de 50 reais. Ela tá aqui na porta da Comunidade Sagrada Família da Paróquia Nossa Senhora de Santana em Conceição, na Bahia. Essa equipe da Bahia que tá aqui. A Maria Janete mandou a cartinha aqui junto com a netinha. E eu também recebi de uma senhora que o netinho sumiu, desapareceu há três anos, né? Nós nos unimos em oração a toda essa família. A avó Teresinha, né? Que pediu pra nós rezarmos. O Davi Lima está aqui. E você que está participando com a gente, manda o seu pedido de oração. Nós vamos estar rezando por você. Eu quero aproveitar a presença aqui de vocês. Além de convidar pro Sorrindo Pra Vida, nós estamos fazendo convite pro pessoal participar conosco do evento em janeiro da Obra de Maria, lá em Recife, na Arena Pernambuco. Bem lembrado. A Obra de Maria pediu até pra agradecer, viu, Márcio? O pessoal tá ligando já, adquirindo seus ingressos. Eu quero indicar pra quem acompanha o Sorrindo Pra Vida. Mas sabe por quê, ô Paula? Porque vai ser um evento imperdível. São 35 anos, gente, dessa comunidade, que é uma comunidade irmã da comunidade Canção Nova, Comunidade Obra de Maria. E esse evento de evangelização, há de lotar a Arena Pernambuco. Então, muitas pessoas estão vindo, inclusive de fora do país, de todo o nosso Brasil. Se não me engano, já são mais de 400 padres, cuja presença está confirmada. Muitos bespos participarão. E você tá vendo aí, olha, alguns rostinhos bem conhecidos. Irmã Kelly Patrícia, Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi. O Frei Josué. Frei Josué. Quem mais? Vai falando aí. Eu tô vendo aqui, Frei Gilson, a Luzia, a nossa Lu, o Eto, deixa eu ver quem mais, a Salomé, Irunis Pudaro, a Salomé e o Gilberto da Obra de Maria, o Márcio vai estar lá, eu vou estar lá. Então, atenção, pessoal do Nordeste, né? Não tem como não estar, não é? Então, você acha que eu vou perder uma oportunidade como essa de viver esse dia de oração com tantas pessoas que Deus também ungiu com seu Espírito Santo, não é? Nesse ministério de evangelização, de forma alguma. E vou ficar muito feliz de nós nos encontrarmos lá. Então, Paula já vai dar aí pra você as informações de como você se inscrever, porque apesar de ser o Arena Pernambuco, que é bem grande, gente, não se engane, tá certo? O pessoal já tá entrando em contato. Não se engane, porque nesses dias caravanas já se organizaram, muitas pessoas fazendo a inscrição, e a inscrição é importante porque entra até a quantidade que é possível caber ali, e a partir de uma certa altura, não dá mais pra entrar pessoas, não é? Então, pra garantir que você, que deseja participar, possa ingressar, não fique do lado de fora. Você precisa fazer o seu ingresso, porque serão muitas pessoas. Assim como acontece aqui no Osana Brasil, no PHN, no Dia da Misericórdia, que pessoas vêm do Brasil inteiro e lotam a Canção Nova, esse dia será lá em Recife. Em Recife e Pernambuco, na Arena Pernambuco. Inclusive, é isso, é questão de horas, Val. Vai esgotando os lotes, né? Por exemplo, os lotes ali do gramado já estão esgotando, o pessoal já tá avisando a obra de Maria. Então, entre no perfil oficial da obra de Maria, pegue o telefone e já entre em contato e já garanta o seu ingresso. A sua participação vai ser em janeiro, de 17 a 19 de janeiro, Festa da Obra de Maria, a gente vai tá lá. Maravilha! Eu vou mostrar aqui os recebidos e as contribuições, recadinhos pra todos nós da bancada. O convite tá feito, mas deixa eu pegar essa carona, porque já no próximo fim de semana tem cairose em Belém, minha gente. Estará indo a Samira Andrade, Padre Elenildo Pereira e eu também estarei lá. E também tá nessa mesma fase, graças a Deus. Os ingressos já estão praticamente esgotados. Será no Teatro dos Capuchinhos, da Igreja Anexa aos Capuchinhos, lá em Belém. Então, tô convidando você que é do grupo de amigos, você que conhece alguém de Belém, tem algum parente aí, pra se reunir conosco da família Canção Nova. Vai ser um momento de unidade, grupo de amigos, loja Totos Tools, a igreja local, arquidiocese, todo mundo ali unido. Então, próximo final de semana, eu encontro com você em Belém, lá na Igreja dos Capuchinhos, no teatro, pra ser mais específica. Paula, chegou terço aqui e uma experiência a partir do Sorrindo pra Vida, posso dizer, do Carisma Canção Nova. Quero mandar um abraço pra ela. Ela mandou vários textos, olha quantos tem, Márcio, Peter, Sapo. Ontem nós fizemos um apelo, ajuda para o Bazar Canção Nova e essa nossa irmã em Cristo, a Valéria deixou aqui pra nós. Ela diz assim, queridos amigos da bancada do Sorrindo pra Vida, conheci vocês através da minha mãe que ama o programa Sorrindo pra Vida e ama toda a Canção Nova. Estou enviando esses textos feitos por mim, em agradecimento ao dom que Deus me deu, porque eu fiz um propósito de doar os textos para o Bazar, caso eu conseguisse um emprego, pois eu estou há mais de um ano desempregada. O emprego não veio ainda, mas estou enviando esta contribuição na certeza de que a graça de Deus já está chegando. A Canção Nova é para mim e para minha família um canal de graças. Quanto com a oração de vocês, para mim, é a Valéria, ela colocou para a minha família toda. E aí lembra que eu falei do arroba lá no Instagram? Valéria colocou o nome da família. Alexandre, Melissa, Inheiro, Maria, Jorge, Vanessa, Fabiana e Yasmin. E no final, ela escreveu aqui, ó, bem bonito. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. É, para quem está acompanhando pela primeira vez no Sorrindo para a Vida, essa é a frase que todo mundo que manda o seu testemunho, né? Começou com um sócio e todos nós também concordamos com essa pessoa. É por isso que a gente ajuda a Canção Nova quando a gente recebe esses testemunhos. E esse final de semana, a partir de amanhã, às 16 horas, a gente vai encontrar você que acompanha o Sorrindo para a Vida. Vai ser o nosso encontro anual aqui. Então, no Santuário do Pai das Misericórdias, com a missa, vai começar o nosso evento. Nós vamos até domingo, né, Marcio? Com Frei Josué, Flavinho, Eliana Ribeira e todo mundo vestido de São Miguel Arcanjo, né? Com a camiseta, bem bonita. Começa amanhã. Começa amanhã. Amanhã, às 16 horas, estamos começando o acampamento Sorrindo para a Vida. Enchei-vos do Espírito de Deus. O Senhor, Ele diz que todos aqueles que têm fome, que todos aqueles que têm sede, que se aproximem, que se acheguem, mesmo os que não têm com o que pagar, porque Ele tem para nós a vida, o alimento que nós necessitamos. É que não é alimento. É a resposta a todas as nossas necessidades. Deus tem. A palavra de Deus nos manda que aqueles que têm um coração cheio de vontade se aproximem de Deus, porque serão abastecidos, serão saciados. Então, que venham aqueles que precisam de força, aqueles que estão precisando de coragem, os que estão precisando de uma luz de Deus para as suas escolhas, que precisam tomar decisões difíceis e não estão sabendo como fazer. Que venham aqueles que estão confusos, porque o Senhor tem luz para cada um. Que venham os enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão fraquejando. Que venham aqueles que se sentem sem liberdade interior, que se sentem cativos espiritualmente. Porque Jesus quer libertar a cada um de nós e não só quer nos esvaziar do que está nos prejudicando, mas quer nos encher da sua vida e vida nova. Enchei-vos do Espírito de Deus. Você não pode perder. Então, estamos começando amanhã às 16 horas com a celebração da Santa Missa, mas teremos esse fim de semana inteirinho de oração, de palavra de Deus, de súplica, de intercessão e verdadeiramente da parte do Senhor um derramamento de bênção sobre nós. Você já está com a mala pronta? Tem gente que já está a caminho, viu? Ah, já, já me contaram. Quando eu cheguei aqui para o programa, já tem aí um monte de gente aqui também, já na Canção Nova, aqui na Chácara. Coisa linda. Está faltando você. Ô, Pindê, nós vamos fazer o Sorrindo para a Vida em cima do palco. Então, vamos levar essa bancada aqui, olha, na tarde do sábado. Vai ter o momento do abraço, né? Então, nós estamos preparados para abraçar todo mundo que vier. Vai ser um momento muito lindo de te encontrar. Eu quero, antes da Val falar o testemunho, para a gente ir para a palavra, é o seguinte, vocês vão amar. Dá uma verificada lá na loja. Eu acabei de descobrir, Val, que nós estamos com frete grátis hoje, gente. Gosto de tanta de vergonha. Gente, todo mundo que faz compra online ama um frete grátis, né? Então, está aí a oportunidade do frete grátis. Nas compras acima de R$ 99,00, tá certo? R$ 99,00, entrega o frete grátis para todo o Brasil, tá bom? Então, vai chegar na sua casa, você não vai precisar. E aí, a indicação que eu faço hoje são duas. Primeiro, eu vim com essa Baby Look. Esses dias, a Val estava com ela, de Santa Terezinha. É um lançamento da loja, tá bom? Santa Terezinha, as relíquias dela estarão no dia 10, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, né? A gente aproveita e já deixa o convite para você vir. E nós, eu consagrei a minha primeira filha aos cuidados de Santa Terezinha do Menino Jesus. Amo a história de Santa Terezinha. E a frase aqui, ó, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Olha que libertação. Não é o que eu penso sobre mim, nem o que os outros pensam. Mas eu sou aquilo que Deus pensa a meu respeito. Só Santa Terezinha mesmo, para nos ensinar esse caminho de filhos de Deus amado, né? Então, está aqui essa indicação hoje. Vai lá na loja, aproveita o frete grátis. O Paula, eu quero indicar a minha camiseta também, porque olha, gente, eu recebi umas quatro camisetas ontem do nosso departamento aqui, né? Do Davi, a nossa loja. E, gente, mas que camiseta. Foram as quatro lindas. Essa aqui do Sapo, eu fiquei até na dúvida de vir com ela também, que é de São Francisco. Essa eu não tinha visto, estou vendo agora. Linda, linda, linda essa camiseta, um tecido muito legal. Primeiro modelo oficial. Eu estou vendo, você ganhou primeiro que todo mundo, sabe? E essa daqui, ó, gente, ó, pensa uma camisa bonita, cara. Muito legal para a gurizada aí. Até, não só, eu gosto dessas camisetas que você vai para qualquer lugar, vai passear, vai para retiro. Eu gosto dessas de frases, eu gosto. São lindas e as frases são bem claras, evangelho puro, frases de santo, assim, na cara da galera. Então, muito linda, parabéns para o pessoal do Davi aí, camiseta muito legal. Olha, eu falei da indicação, aproveitar o frete grátis, né, Sapo? Quer falar alguma coisa? Não, não, é que ontem eu estava com esta, né? Ontem você estava com esta? Junto com a Valdênia, se não me engano, né? Eu fui isso essa semana também. Foi também, é. Veste bem, veste bem, veste bem. Estão lindas, vai lá na loja, aproveita o frete grátis, mas querem indicar a linha do Sorrindo para a Vida. Faz tempo que a gente não fala dessa linha. Ficou tão bonita. Ficou linda, gente. Vocês já conhecem esses materiais do nosso programa Sorrindo para a Vida? O acampamento chegando, né? Tem caderno, tem caneta, tem copo, tem a queridinha nossa, que é a garrafa térmica do Sorrindo para a Vida. Tem o porta-celular para você colocar o celular em pezinho ali na sua mesa. Tem adesivo em vinil, muito bonito, viu, gente? Durável, assim. E tem as canecas. Linha Sorrindo para a Vida, à sua disposição na loja. Loja.cancionova.com, mas você também pode ligar no 12-318-62600 e faça o seu pedido, aproveitando o dia de hoje, que é frete grátis. Isso mesmo. Olha, eu vou trazer o testemunho, mas deixa eu mostrar essa fotinha, essa iniciativa, gente. Paula, é só aquecimento. Você vai precisar contar quantas pessoas tem aqui. Faça o favor. Ah, faz tempo que eles não me mandam isso, né? Por quê, minha gente? O Celso, por favor, já fique a postos. O Celso está aqui, né? O Celso sempre ajuda a falar. Ele me ajuda a contar. Nem consigo aumentar mais a foto, mas coloquei assim. É o pessoal de Bom Jardim, Minas Gerais. Pertinho da minha terra. Pertinho da tua terra? Ai, devia estar aumentando a minha terra. Gente, olha lá, Peter. Adivinha quantas pessoas são? Ah, querendo Deus, pai. Quanto você acha, Márcio? Na média ali? Não, não, não. Desculpa. Que cinquenta? Oitenta, segundo... Tem um punhadinho. Ai, meu Deus. O Celso cansou até de contar, já chutou. Oitenta. Oitenta. Que muito mais que oitenta, Celso. Porque é um grupo de oração e boa parte da paróquia. E ela nos diz assim, é a Rosa. Rosa, ela diz assim, Val, eu sou Rosa Ana, sou sócia evangelizadora e porta a porta. Adquirimos as camisetas para os membros do nosso grupo e do grupo do Terço. E todos gostaram da camiseta de São Miguel Arcanjo, aqui da cidade. Como eu falei, é bom Jesus. Mas ficou linda, né, Val? Ficou. Mas eles personalizaram. Ah, é? A sua não tem isso aqui. Deixa eu te mostrar. Agora eu aumentei a luz. Eles colocaram atrás, é a nossa camiseta, mas para personalizar, porque todo ano a caminhada tem uma camiseta. Ah, e eles colocaram, fizeram o silk atrás. Exatamente. Olha. O nome do grupo de oração. Porque eles já usam a camiseta. Sabe aquela iniciativa? O grupo de oração vai para um evento, para uma caminhada. Porque todo mundo faz uma camiseta. Faz uma camiseta dentro daquele contexto. Aí a paróquia, a montagem. Aí em vez de fazer a camiseta, eles já compraram a camiseta da Canção Nova e só fizeram a inscrição atrás. Exatamente. O grupo de oração que é São Miguel Arcanjo e a paróquia Senhor Bom Jesus do Matosinhos. Um beijo para esse povo maravilhoso. São iniciativas lindas que vão ajudando a Canção Nova nessa missão de evangelizar. E vai salvando almas. Trago o testemunho da graça de Deus para você perceber o quanto nosso Senhor tem agido em nosso meio. Esse, inclusive, Márcio, foi você que me enviou, dias atrás, de uma experiência a partir da medalha das duas cruzes. Ela diz assim, bom dia, meus irmãos. Gostaria, perdão. Gostaria de compartilhar o nosso testemunho. Digo nosso, pois é da minha irmã o testemunho. Há quase três anos atrás, minha irmã Sônia começou a queixar-se da perna e dos movimentos dos dedos da mão direita. Foi a muitos médicos ortopedistas, fez muitos exames e não descobria o que era. Os meses iam passando e a doença foi comprometendo todo o movimento do braço. Até um dos médicos indicou um neurologista. E aí veio a triste notícia. Era um câncer agressivo no cérebro. Choramos, ficamos tristes. Mas como temos aprendido com vocês, ficamos firmes na oração e confiantes de que Deus estava no controle. Somos três irmãs e tentávamos não nos desesperar. Uma dando apoio à outra. E a nossa família, que graças a Deus é muito unida, se levantou em oração. Minha irmã foi para o Rio de Janeiro, mas quando chegou para ser operada, chegou de cadeira de rodas, pois não conseguia mais andar. O médico que faria a cirurgia disse que era muito delicada e que ela poderia sair pior do que estava entrando. Mas com a medalha das duas cruzes, rezamos muitas vezes. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Para a honra e glória de Jesus, 15 dias após a cirurgia, minha irmã estava andando, fazendo fisioterapia. E com muita fé, a nossa guerreira vem superando a cada dia. Em maio, fez dois anos de sua cirurgia. E o câncer continua em remissão. Aquilo que parecia impossível aos médicos, não é impossível para Deus. Vale a pena ter uma vida de oração, criar uma intimidade com esse Deus maravilhoso, que nos ama e nos cuida. O Sorrindo para a Vida foi e é o nosso alimento diário. Gratidão a Deus, a nossa família, aos muitos anjos de Deus, aos muitos anjos que Deus colocou na vida da minha irmã. E é por isso que eu e a minha família ajudamos a Canção Nova, ela dizendo. Me chamo Gorete, atualmente moro em Resente. Minhas irmãs e familiares residem na cidade de Valença, bem pertinho aqui de nós, né? Ela deixa um abraço carinhoso a todos nós da bancada e a gente pode dizer agora junto com a família dela, não é? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Olá, minha gente. No dia de ontem, né? Eu... Esses dias, eu fiz um convite para as pessoas compartilharem. Fiz esse convite ali pelo Instagram. Até se depois você quiser, a gente pode ir caminhando juntos. marcio.mendicn. Anota aí para depois você acompanhar. Eu fiz um convite para que as pessoas compartilhassem ali aquela palavra de Deus que havia mudado a sua vida. E olha quanta coisa emocionante foi aparecendo ali. Quantas palavras e testemunhos. E ontem eu quis comentar alguns, agradecer, não é? As palavras que havia recebido. E uma pessoa respondeu a partir do versículo que eu comentei. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. A pessoa respondeu com um testemunho. Ela disse assim, olha, eu comprei essa medalha que traz esta palavra. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Comprei num ponto de ônibus. Comprei, não dei a mínima, deixei guardada. Veio a pandemia e eu estava grávida. Meu filho nasceu com Naringomalacia. Roncava mais que um adulto. Um bebê recém-nascido. Roncava mais que um adulto. Aí do nada, nem me lembro como caí de paraquedas na TV Canção Nova. Então ela não conhecia a TV Canção Nova. E vocês explicavam sobre esta medalha com os testemunhos. Explicavam sobre esta medalha que eu havia comprado. E eu nem sabia para que servia. Aí aprendi a rezar. E antes dos nove dias de uma novena que eu fiz com esta oração, o meu milagre aconteceu. Nove dias. Meu filho que foi diagnosticado, que só pararia de roncar depois de três anos de idade, foi curado nesses nove dias, parando de roncar com menos de dois meses de vida. Para a honra e glória do Senhor. Entre vários outros milagres. Porque quando Deus entra pela oração, meus queridos, graça sim acontece. Você sabe por que graças acontecem? Porque a grande graça é Deus na vida da gente. Assim como uma árvore, não é? Uma macieira não dá apenas uma maçã. Ela dá muitas. A presença de Jesus na nossa vida não confere apenas uma graça para o momento. É alimento para toda a nossa vida. Louvado seja Deus por esses testemunhos. E podemos dizer, como ela também falou ali, essa palavra de Deus. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Agora você. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Diz o Senhor. Eu creio. Eu creio. Olha, Deus vai derramar graça. Já está derramando graça sobre nós. A frase de hoje é de Santa Madre Teresa de Calcutá, minha gente. Coisa linda a igreja hoje. É a memória litúrgica dela. Escute só. Para todos nós. Se você julga as pessoas, você não tem tempo para amá-las. Olha a sabedoria aí, hein? Se você julga as pessoas, você não tem tempo para amá-las. E nós todos somos chamados ao amor, né? A amar. É isso mesmo. Então não vamos perder tempo. Vamos pedir que o Senhor renove nossos corações. Com a graça do Espírito, na força da palavra. Renova no Senhor. Renova o nosso coração. Para que sejamos, já nessa terra, cidadãos do céu. Vamos lá? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Amém. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 12 ao 18. Jesus falou ainda. Jesus falou ainda. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus então disseram. O teu testemunho não é verdadeiro, porque das testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu. Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde venho e para onde vou. Mas vós, não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só. Mas o Pai que me enviou está comigo. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo. E também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Jesus que disse isso para eles, diz agora também para você. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas. Quem vai com Jesus, meu irmão, minha irmã, não fica na escuridão. Não padece pela confusão. Não perde o rumo da sua vida. Sabe, quando eu digo para você que não perde o rumo da vida, quem é cristão não vê tudo o que vai acontecer pela frente na sua vida, não. Mas nós sabemos aonde nós vamos chegar porque a gente sabe quem está nos levando. E nós podemos não ver tudo. Mas o Senhor nos mostra os passos que nós precisamos dar. Eu nunca imaginava, não é? Quando eu comecei a minha caminhada com o Senhor, que eu viria parar na canção nova, que eu evangelizaria da maneira como eu tenho sido chamado por Deus a evangelizar. Nunca pensei em estar por trás de um microfone de uma rádio, muito menos na frente de uma câmera de televisão. Nunca havia passado pela minha cabeça escrever um livro. Nunca. E eu digo a você, eu vim sem a menor pretensão. Eu achava que a canção nova era a casa que nós tínhamos em Queluz, que nós temos em Queluz, que na época tinha lá umas 12 pessoas. Eu achava que a canção nova era aquele grupinho de pessoas e que organizava grupo de oração, que saía no final de semana para pregar ali na região. E assim, eu vim para isso porque o Senhor me chamou. Foi quando eu comecei a fazer caminho com a canção nova que eu fui descobrindo. Que a canção nova tinha uma rádio que um dia eu já tinha escutado, mas que eu não associava que era a mesma coisa. Não é? Eu não tinha a visão do todo, mas eu tinha a visão de que Deus me queria nessa comunidade. Ele me mostrava o próximo passo. Sempre a luz para o próximo passo. E por que Deus não nos mostra tudo? Porque a trajetória é longa e você ia ficar cansado só de ver. A gente, olha, nós desistiríamos, gente, se nós tivéssemos noção da grandiosidade do que Deus tem preparado para nós. Porque hoje pode até parecer simples para mim, mas lá atrás, se eu visse o que o Senhor fez com a minha vida até agora, nem digo para além, ah, eu não ia me animar não, é muita coisa. Era grande demais para mim. Eu ia desfalecer de fraqueza só de saber. Então Deus que acredita mais em nós, do que nós mesmos somos capazes de acreditar, Ele diz para nós apenas isso. Mais um passo. Mais um passo. Mais um passo. Você precisa mirar no rumo certo, que é Jesus. E não se preocupar com a caminhada. Só o próximo passo. Porque todo o caminho é percorrido de passo em passo. Muitas pessoas nunca se animaram a fazer essa peregrinação a pé para a Aparecida, são muitos quilômetros. Mas todos esses quilômetros de Cachoeira Paulista até lá, são feitos um passo de cada vez. E quem deu o primeiro passo chegou lá. Você precisa dar o primeiro passo. No caminho que é Jesus. Jesus é o caminho para a luz, meu irmão. Por isso Ele diz para nós, eu sou a luz do mundo, quem me segue não ficará perdido, não ficará nas trevas, não se sentirá desamparado, abandonado, sujeito aos perigos da escuridão. Da escuridão diabólica, mas da escuridão da dúvida, da confusão, da falta de fé. Aquela escuridão que deprime. Aquela escuridão que tira o gosto de viver, porque eu não sei para onde eu vou. Eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que estou fazendo aqui. Porque essa não era a conversa deles? Os fariseus então disseram, teu testemunho não é verdadeiro, porque dá-se testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu, embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu venho. E eu sei para onde eu vou. Por que eu vou caminhar com Jesus? Porque nós sabemos de onde Ele veio. E nós sabemos para onde Ele vai. E é com Ele que eu quero ir. Sozinho eu não sei chegar, mas com o Senhor Jesus, eu tenho certeza que eu vou chegar seguro ao meu destino. E Jesus continua, mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde eu vou. É que Jesus foi gentil. Ele falou só de si, porque eles não sabiam nem eles, deles mesmos. nem sabiam de onde eles tinham vindo. O máximo que eles sabiam é que eram filhos de Abraão. Mas Abraão não é o criador do mundo. E nem sabiam para onde iriam. Tanto que entre eles, eles se batiam lá, perguntando se tinha vida após a morte, se a ressurreição era possível, porque eles não sabiam. E Jesus continua falando com eles, vocês erram. e erram feio, porque vocês julgam pelas aparências, vocês julgam segundo a carne, vocês julgam segundo os interesses de vocês, segundo os apetites de vocês. E Ele termina dizendo, eu não julgo ninguém. Você sabe por que Jesus não julga ninguém? Justamente pelo que disse Madre Teresa de Calcutá para nós nessa palavra de hoje. Se você julga as pessoas, você não tem tempo para amá-las. Jesus não julgava ninguém, porque Ele não perdia o seu tempo com isso. todo o tempo dEle é para nos amar. Cristo é o caminho para você sair de toda a escuridão. Daquela que está te enlouquecendo, te deprimindo, mas daquela que está te oprimindo. Jesus é o caminho para você sair desse buraco escuro no qual você entrou. Jesus é a sua libertação. Não tenha medo de romper com tudo que é maligno na sua vida, com tudo que é pecaminoso, com tudo que é vício. Não tenha medo de que o mal possa fazer alguma coisa em retaliação contra você. Porque quando você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, você entra na luz de Deus onde o diabo não pode entrar. O Senhor é o seu defensor. Jesus é o caminho para a luz. E a verdade é o caminho para a vida. Ele é o caminho, Ele é a luz, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por que Jesus é a vida? Porque Ele é a verdade. E a verdade é o caminho para a vida. Você não vai ter vida na mentira. Mentindo para si mesmo, se enganando, errando toda hora. Toda hora errando o caminho, a gente não chega a lugar nenhum. Será que não está na hora de acertar? Você não chega a lugar nenhum mentindo para as pessoas que te amam. Pare de mentir. Porque isso está corroendo você. Está tirando a sua vida, está roubando o seu tempo. Não tem vida na mentira. Na mentira é só perdição. Perda de tempo, perda de energia, perda de afetos, perda de amigos, perda inclusive de negócios. Gente, você não vai conseguir enganar uma pessoa por muito tempo. Porque eu digo, você está dizendo para mim, está certo? Também. A gente não engana uma pessoa por muito tempo. Tem pessoas com as quais a gente não pode negociar. Porque não é uma questão de dinheiro. É uma questão de confiança. Como é que você vai ter um negócio com uma pessoa que mente mentirosa, usurpadora, enganadora. Olha, conosco também é assim, se eu for um mentiroso, um usurpador, um enganador, eu posso ter êxito a curtíssimo prazo. Porque as pessoas descobrem o que eu sou e não fazem mais nada comigo. Nem aí a gente ganha. A gente perde até nisso. no meio das nossas mentiras. Fora da verdade, nem lucro verdadeiro você tem. Isso a palavra de Deus está ensinando para nós. E diz o Senhor Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Nós temos aqui um princípio eterno e uma promessa. Princípio eterno. Eu sou a luz do mundo. Nada pode mudar isso. Nada pode. Olha, esse mundo pode virar as avessas. Podem conseguir recriar uma arma capaz de destruir tudo. Podem escravizar todas as pessoas. Esse mundo pode convulsionar o quanto quiser. Que não vai mudar esta palavra. Essa é a verdade. a luz do mundo não é outro, é Cristo. E todo aquele que se apresentar como salvador deste mundo, como a luz deste mundo e não for Jesus, o Cristo, com certeza será o anticristo. Então, não fique botando a sua esperança, as suas expectativas num salvador temporal que não virá. Queira Deus não venha e queira você não viva para ver isso porque não vai trazer nenhuma felicidade para você. A nossa salvação, toda ela, está em reconhecer que Jesus é a luz do mundo. Então, aqui nós temos um princípio imutável desde sempre e para sempre. E tem uma promessa. Terá a luz da vida. Terá a luz que mantém a vida, que faz viver e que tira da morte. Então, façamos o que o Senhor mandou. Obedeçamos a Deus para nós esperarmos sem receio receber o que Ele prometeu. O que Ele prometeu? A luz da vida. Mas, para que a gente tenha a luz da vida, nós precisamos andar como Ele nos orientou. E quando Ele diz eu sou o caminho, o que Ele está mandando a mim e a você? Que nós andemos por Ele. para a gente não ter que escutar no dia do julgamento, porque haverá um julgamento. Haverá um dia em que todos reconhecerão a gosto e a contra gosto que Jesus é a luz do mundo e que Ele é a luz da vida. É a verdade e o caminho para a vida. Todos um dia vão reconhecer, mas nem todos desfrutarão da promessa no dia desse julgamento. Então, para que eu não tenha que escutar no dia do julgamento ou você tenha que escutar de Jesus o seguinte, você fez o que eu mandei para agora querer receber o que eu prometi? Nossa Senhora da Abadia. Né? Imagina você diante do Senhor e Ele te perguntando, você fez o que eu mandei para você vir aqui receber o que eu prometi? mas Senhor, o que o Senhor me mandou? E aí Ele vai dizer, eu avisei para que você me seguisse e eu disse a quem você devia seguir. Não é? Se você quer um conselho vital, um conselho que produz vida, porque tem muito conselho, me perdoa gente, vagabundo, estéreo, só enche o ouvido da gente. Olha, hoje, por causa das mídias sociais, a gente ouve muita coisa, você abre o celular, vem, tem hora que você está ouvindo uma pessoa, na metade você já passa, o conselhozinho fraco, vazio, sabe? E a pessoa enrolando, porque tudo gira em torno do dinheiro, né? Quanto mais mantiver a pessoa ali acompanhando, mais vai monetizando para ela, uma enrolação para poder dizer as coisas, porque na verdade não tem preocupação com quem está ouvindo, tem preocupação com o próprio bolso. É horrível quando você topa com um profissional do qual você precisa, que ele não tenha mínima preocupação com você, com a sua saúde, se você vai viver, se você vai morrer, se o que ele faz vai te ajudar ou não. Você olha, você percebe que ele olha para você e vê um cifrão. Ele só se preocupa com o próprio bolso. É uma caricatura, não tem como você seguir uma pessoa que você sabe que ela está ali olhando para você e só vendo o dinheiro, não é? E cada conselho fraco. E eu fico pensando como é que as pessoas trocam a palavra de Deus por uma baboseira dessa. Você quer um conselho vital, que vai mudar a sua vida, mas que vai te garantir a vida eterna? Então você precisa que seja daquela vida cuja fonte Deus revelou o conselho. Tem que vir da fonte, da fonte da vida que é Jesus. E aí a palavra no Salmo 35 diz assim, em vós, Senhor, em vós, Jesus, está a fonte da vida. E é na vossa luz que vemos a luz. toda a resposta que você está procurando, a boa, a verdadeira, a legítima, a que vai trazer saúde para você, a que vai trazer vida para você, está em Jesus. Que vai buscar a gente pelo meio do caminho, né? Eu achei muito interessante, eu quis trazer esse testemunho para você ver como é que Deus entra na vida da pessoa. A pessoa estava num ponto de ônibus, não tinha ideia do que era aquela medalhinha, mas sentiu que devia comprar. Deixou jogada, ela disse, até que veio a pandemia. E um dia, caiu de paraquedas na Canção Nova, o que aconteceu com muita gente na pandemia, ninguém indicou para ela, passando os canais, ela caiu na Canção Nova no Sorrindo para a Vida. Ali ela entendeu que era aquele sacramental que ela carregava com seco. E por causa de uma palavra de Deus, uma promessa, ela encontrou a cura do filho, uma promessa, porque você se uniu a mim, eu o livrarei e eu o protegerei. Jesus tem caminhos que a gente não conhece para nos encontrar, não somos nós que vamos atrás dele, ele que vem atrás da gente, que bom que ele te achou, que bom que nesta manhã ele está falando com você através desse programa. E por isso nós dizemos, em vós Jesus está a fonte da vida, ele é a fonte da vida que você precisa e na vossa luz veremos a luz, sem a luz de Deus, você não tem luz nem para as coisas mundanas, porque tem muita gente que diz assim, eu sou uma pessoa esclarecida, mas sem a luz de Deus, nem essa clareza que você acha que tem vai te servir para coisa alguma. Quanta gente esclarecida que se perdeu, quanta gente esclarecida que fracassou, quanta gente esclarecida que viu a sua família desmoronar diante dos próprios olhos, quanta gente esclarecida que perdeu de tal forma o gosto da vida que atentou contra ela, tentou se matar, porque essa clareza que a gente acha que tem, sem Deus é loucura, sem Deus quanto mais esclarecido a gente é, mais triste a gente é, sabia? Porque sem Deus a gente não tem forças para suportar as maldades desta vida e deste mundo, porque sem Deus a gente fica suscetível ao mal, então vai aqui um conselho, se você me permite, e o primeiro para quem eu dou este conselho é para mim, eu preciso ouvir este conselho, vai aqui então, faça agora o que Deus manda, agora, siga o Senhor, corte todas as cordas que estão impedindo você de cegueira a Jesus, um conselho de irmão, um conselho de ameco, ou talvez um conselho de pai, mesmo que eu tenha a mesma idade que você, mesmo que eu seja mais novo que você, ou um pouquinho mais velho apenas que você, é um conselho de pai, faça agora o que Deus manda, vai no encalço de Jesus, corte com tudo aquilo que está te prendendo longe de Deus e você vai ter a vida que nem os remédios conseguiram te dar, liberte-se em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sabe qual é a questão? A questão é que ninguém é capaz de quebrar essas correntes sem a ajuda de Deus, por isso nós vivemos em contos, por isso nós oramos pelas pessoas, por isso nós clamamos por libertação, porque sem a ajuda de Deus, eu não consigo romper a marra de um vício pequeno, de um cigarro, de uma bebida alcoólica que me domina, de uma pornografia, de um vício de mentira, olha, de ficar ali me imancebando com aquelas pessoas que ficam me adulando e aquela conversa vazia, quando na verdade a gente sabe que depois daquela converseira toda, um monte de falsidade, de fofoca até contra nós, para quê? e a pessoa não consegue se libertar, ela sabe que ela se junta para falar mal das pessoas e quando ela sai falam mal dela, mas não consegue se libertar, porque são as companhias que ela tem, nosso Senhor quer dar coisa boa para você, quer dar coisa melhor, então olha, por isso a palavra de Deus afirma para nós que não conseguimos quebrar as próprias correntes, Salmo 115 o Senhor quebrou as correntes que me prendiam repita o Senhor quebrou as correntes que me prendiam o Senhor está libertando a muitos nesse momento de agora com a palavra dele sei que a gente quer às vezes acompanhando o programa que se aponte situações concretas e a resposta para as situações que a gente vê vai lá e faça assim, assim agora nessa situação específica meu querido depois que o Senhor desata o seu nó e ilumina a sua vida a resposta vem o que ele está quebrando é essa moleza essa preguiça essa lerdeza em relação a buscar a Deus o Senhor está nos libertando você toma posse dessa verdade agora nesta manhã o Senhor quebrou as correntes que me prendiam Salmo 115 e no Salmo 145 é o Senhor quem liberta o que está preso e faz que se levante aquele que está caído é o Senhor que liberta o cativo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que pelo poder de sua palavra seja quebrado agora todo cativeiro espiritual sobre a vida daqueles que estão nos acompanhando pessoas que não tinham mais fé pessoas que não conseguiam acreditar em Deus por uma opressão espiritual sejam libertadas agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pessoas que estavam amarradas por mentalidades erradas equivocadas confusas mentirosas que foram sendo implantadas na sua cabeça no decorrer de anos e que fez você duvidar de que Deus é um Pai amoroso que te assiste que te ouve é o Senhor quem liberta o que está preso e faz que se levante o que está caído em nome de Jesus que o seu ânimo se levante que se levante a sua coragem que se levante a sua força só sai das trevas e segue Jesus a pessoa que Deus libertou e ergueu muitos querem ir com Jesus mas só vai quem o Pai atrair é o Pai quem te liberta e te levanta você tem um Pai celeste que é muito mais muito melhor muito mais amoroso justo e santo que o seu Pai você que diz eu nunca tive Pai você tem um que você não conhecia porque você nunca pôde vê-lo com os olhos da sua carne mas o seu Pai Celestial de quem o seu genitor foi apenas uma imagem um reflexo esse Pai que não só gerou você mas criou você esse Pai que te ama é Ele quem te levanta levanta é Ele quem te liberta e te ergue nesta manhã e é seguindo Jesus que você sai das trevas da escuridão da confusão e deixa de estar perdido Deus tem um remédio especial gente quando a cegueira é espiritual porque tem gente que você fala, fala, fala a pessoa não enxerga ela não enxerga que ela está perdendo o filho ela não enxerga que aquela grosseria está isolando dos outros ela não enxerga que o casamento dela está acabando ela não enxerga que ela está correndo atrás de borboletas que ela está perseguindo a ilusão o vazio enquanto ela persegue essas metas imbecis a vida está passando que os grandes tesouros que Deus deu para ela estão menosprezados por causa das ambições que ela carrega ambições vazias que ela vai descobrir o quanto é vazia na hora que ela conseguir está cega você tenta avisar a pessoa ela ainda fica inimiga de você é cegueira espiritual Deus tem um remédio maravilhoso quando a cegueira é espiritual é o colírio da fé que abre os nossos olhos para enxergar a verdade o que a fé faz com a gente a fé descortina um mundo que a gente não conhecia o mundo do erro do pecado que a maioria conhece eu também conhece eu também conheci e continuo conhecendo o que esse mundo oferece isso eu conheço foi ofertado para mim também em muitos desses buracos eu caí só que eu também conheço o que esse mundo não conhece o que só a fé revela para nós porque que você às vezes nota que uma pessoa que tem fé ela é meio estranha ela é estranha mesmo ela é estranha para você que não crê para você que não tem fé ela é esquisita porque que ela é esquisita porque ela vê o que você não vê às vezes a gente vê uns videozinhos gatinho acompanhando no escuro uma coisa andando pelas paredes cachorro latindo para aquilo que que você não está vendo aí você olha meu Deus vou me livrar desse gato vou me livrar desse cachorro esse bicho é esquisito não ele só está vendo o que você não vê ele está ouvindo o que você não ouve parece que ele é esquisito mas para o cachorro e para o gato esquisito é você que não está ouvindo o barulho do negócio se arrastando ali na parede a mesma coisa acontece com uma pessoa que tem fé ela é esquisita para os outros ela parece louca porque ela vai como se ela estivesse vendo que todo mundo sabe que não está ali não está a olhos nus mas ela enxerga com as promessas que Deus lhe fez ela avança porque ela sabe que quando ela chegar lá o que ela precisa estará lá à disposição então ela vai como se visse o invisível e quem tem paciência para esperar nota que a pessoa acertou que ela chegou lá e como que chegou pela fé que abre os nossos olhos para enxergar a verdade pela sua fé Deus vai mostrar para você o que está acontecendo dentro da sua casa o que está acontecendo com seus filhos e você não consegue enxergar porque que o seu casamento está bom ou porque não está bom porque que tem pessoas que parece que estão o tempo inteiro se organizando contra você é a fé que nos faz entender porque parece que a nossa vida afetiva ou a nossa vida financeira ou a nossa vida profissional está amarrada do mesmo modo que Jesus curou aquele cego misturando saliva com terra ele cura a cegueira que o pecado original causou em mim causou em você misturando a saliva o sopro do seu espírito com a terra que é o ser humano vocês lembram daquele cego que ele curou fazendo barro com saliva ele pegou o barro uniu com a saliva fez uma maçaroba passou nos olhos dele mandou ele lavar e quando ele voltou estava enxergando todas as vezes todas as vezes que o divino se encontra com o humano a luz se acende e os olhos passam a enxergar todas as vezes que a saliva a água viva do espírito santo topa com o barro do ser humano aquele ser humano se desperta para a vida você precisa de Deus não é um luxo não é um capricho não é algo dispensável na sua vida não é algo que você escolhe eu posso ou não deixa para mais tarde deixar Deus para mais tarde é deixar a sua salvação para mais tarde mas é deixar também a sua felicidade para mais tarde é você escolher viver uma vida mais ou menos medíocre mais parecida com morte do que com vida porque você deixou para lá você precisa de Deus ele é indispensável para mim não é o que eu contei aqui isso aconteceu quando Deus esse negócio de unir o divino com o humano isso aconteceu quando Deus se fez gente Deus se fez gente quando a palavra se fez carne veio morar no meio de nós porque a verdade nasceu humana você sabia disso em Jesus Cristo nosso Senhor a verdade nasceu humana a verdade se fez gente Deus veio no meio de nós e não fez isso escondido se revelou para nós dizendo eu sou o caminho a verdade e a vida e um dia nós vamos ficar frente a frente com essa verdade que é Deus todos nós pelo menos uma vez nós vamos ficar frente a frente com essa verdade que é Deus o que esse mundo não está te contando o que esse mundo não se preocupa em te dizer porque primeiro ele não acredita e segundo os que acreditam não querem que você saiba que um dia você vai ficar frente a frente com Deus porque tem pessoas que se degeneraram interiormente de tal maneira que elas têm sim uma fé por alguma razão misteriosa elas sabem que Deus existe mas elas inclusive rechearam de ódio esse saber contra Deus estão obstinadas contra Deus sabem e combatem a Deus mas elas não te falam sobre isso e não querem que você saiba que um dia você vai ficar e eu vou ficar e todos nós vamos ficar frente a frente com a verdade que é Deus ele mesmo prometeu isso senão a gente seria louco de ficar esperando algo tão grandioso tão inalcançável se você me perguntar o que você espera eu espero com toda a minha convicção e certeza de que um dia gente eu vou estar diante de Deus e por favor Jesus não me faz essa pergunta não você fez o que eu mandei para você vir aqui receber o que eu prometi Jesus por favor que o Senhor possa dizer para mim vinde bendita do meu Pai vem descansar que depois das tuas lutas agora chegou a hora da vitória do prêmio do consolo nós vamos ver Deus gente vamos descobrir quem nós somos de verdade porque de verdade a gente não sabe quem a gente é sabe por que vira e mexe a gente está confuso porque a gente não sabe direito quem a gente é e São João explica isso não estou tirando isso da minha cabeça São João explica isso ele diz desde já nós somos filhos de Deus mas nem sequer manifestou ainda o que nós seremos sim você é filho de Deus e a gente que é filho de Deus a gente se acha muita coisa e é mesmo mas nem se manifestou ainda o que a gente vai ser você acha que é muito você não viu nada ainda nem se manifestou o que nós somos de verdade o que nos espera nós sabemos que quando Jesus se manifestar diz São João não é nós seremos semelhantes a ele porque nós o veremos tal como ele é porque que nós não conseguimos ver Jesus com esses olhos porque nós ainda não somos como ele é mas um dia quando nós estivermos ressuscitados nós o veremos face a face como nós vemos uns aos outros nós veremos a Deus você vai ver a Deus mas você também vai ver a maravilha de Deus em você vamos ver a maravilha de Deus em nós você não pode perder isso você não pode perder esse espetáculo não é não pode perder esse show se você ama Jesus siga-o coloca as mãos sobre o seu peito fecha os seus olhos um pouquinho tem gente que diz eu amo Jesus mas como é que eu vou segui-lo oh meu irmão minha irmã se o Senhor tivesse dito a você a quem vier até mim eu vou tornar rico vou dar muito dinheiro eu vou fazer a pessoa encontrar um tesouro incalculável nesse mundo teve um norte-americano que escondeu um tesouro nas montanhas e contou para as pessoas e disse que quem achasse era deles num desfiladeiro tipo aqueles canyons da vida muita gente perdeu a vida procurando esse tesouro e ainda estão na caça esse tesouro que ninguém nunca achou ninguém sabe se existe ou não mas sabe que o cara assegurou e pela gana de riqueza muita gente perdeu a vida naqueles desfiladeiros porque se perdeu e nunca mais foi encontrado por causa de um tesouro que passe se Jesus tivesse dito a você ó me caça por aí que eu vou te dar esse tesouro pode ter certeza que tinha muita gente vasculhando cada greta desse mundo para poder ter um tesouro de ouro de prata e talvez até de uns anos a mais um elixir da imortalidade mas ele não fez isso ele não mandou você caçar ele disse eu estou aqui e te disse para que ouro para que prata se o que eu vou te dar é tão grande que você não vai precisar de nada disso feche seus olhos e pede para ele agora você que está cansado de errar e quer a verdade você que ama viver e quer ser livre da morte peça a ele agora Senhor me mostra como me achegar a ti nesse dia de hoje você quer conhecer o caminho presta atenção na primeira coisa que o Senhor diz eu sou o caminho a primeira coisa que ele fez foi mostrar como você chegar lá o caminho sou eu caminho para onde para a verdade para a vida é imitando Jesus seguindo os passos dele fazendo o que ele fez obedecendo o que ele manda que você vai ter a resposta para cada situação mas mais ainda você vai acumular vida vai ter vida de verdade e por fim você vai ter a vida eterna Senhor é isso que nós queremos levanta-nos da nossa preguiça levanta-nos da nossa prostração Senhor ajuda-nos porque ninguém pode ir ao Senhor se o Pai não o libertar e não o levantar Senhor intercede ao Pai por nós para que ele nos liberte e nos levante porque nós queremos te seguir Jesus chame Jesus para a sua vida nesse momento de agora peça para que ele venha ficar com você ele que curou a tantos pode curar você também ele que curou aleijados que não andavam pode fazer você andar na direção dele ele que curou os cegos pode fazer com que você veja que isso que foi proclamado aqui é verdade louvado seja Deus louvado seja Deus Senhor fiz questão de anotar aqui partilho com você antes de cantar mesmo sem saber o exato final do percurso peça a Deus a luz para o próximo passo a gente não sabe o fim então confia e pede para Deus só o próximo passo um dia de cada vez um passo de cada vez vamos cantar juntos eu me abro sim eu me abro ao teu querer eu me rendo a tua voz quero me submeter quero conhecer teus planos os passos que dei sem você Senhor os passos que dei sem você só me fizeram fracassar o tanto que eu já chorei me arrependo dos meus planos declara isso sem ti nada posso fazer onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz os meus passos são teus o meu próximo minuto é teu e se não for assim não me deixe ir dou a mão para ti feche os olhos e comigo em ti leva-me Senhor Leva-me, Senhor, os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. E se não for assim, não me deixe, dou a mão para Ti, fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. Você percebe isso, depois da pregação da palavra, a palavra que é Jesus vivo, vai realizando a sua obra, vai acalmando tempestade, vai dando resposta às perguntas, vai dando direção. Muitos hoje receberam essa graça do Espírito Santo, discernimento, o Senhor vai dando discernimento, sabedoria, certeza, só a fé. Só a fé pode dar essa graça para nós, e quem recebeu isso pode agradecer, quem ainda está inseguro, agitado, pode pedir. Você é filho, você é filha, não é só não. Você tem um Deus que te ama, que tem um projeto de felicidade maravilhoso para mim e para você. Nós não imaginamos, o Márcio falava assim com tanto entusiasmo, você nem imagina. O que Deus tem para você, pede para Ele. E quem já recebeu, já essa certeza agradece, obrigado Senhor. Obrigada, porque eu tenho certeza que seguir o Teu caminho é um caminho seguro, seguro, seguro de felicidade. Obrigada Senhor, que nos visita nessa manhã com a Tua Palavra. Olha, ela está à nossa disposição, a gente perde tempo às vezes, né? Está aqui, ó, a nossa disposição, a Palavra de Deus, as bênçãos, as promessas de Deus. Uma grande mestra, nossa tutora, nossa melhor conselheira, é a Palavra de Deus. Existem orações que, orações e palavras que vai para o coletivo, né? Mas essa intimidade com Jesus, com a Palavra, essa luz, é aquela orientação pessoal, particular. Então, viva essa experiência também com a Palavra de Deus. Encontro pessoal, né? Encontro pessoal, Paula, encontro pessoal com Deus. Quero mandar um abraço para tanta gente do Brasil e além do Brasil, porque eu vim aqui nas participações, tem gente dos Estados Unidos rezando conosco, mas o pessoal da Bahia está mesmo aqui, viu? Mas eles estão aqui e acompanhando em casa o Firmino Antônio de... Eu acho que é Itiúba, perdão se eu estiver falando errado, está, Firmino. Mas ele deixou o pedido de oração e também a doação para o projeto Daimial. Mas Deus lhe pague, muito, muito obrigada mesmo por nos ajudar nesta missão de evangelizar. Obrigada a tantos irmãos queridos que estão nos ajudando através do pix.doação, arroba cancionova.com. Abraço para Marisa. Marisa Ramos, ela diz, Val, quando é que você vai me dar pelo menos um bom dia? Já mandei tantas mensagens nas redes sociais, mas eu continuo amando vocês. Ufa, graças a Deus. Mas, ô Marisa, um bom dia para você, tá bom? Deus abençoe. Eu vejo, gente, a maioria das mensagens... Mas, ô Marisa, ela só está dando bom dia para você porque eu mandei. Ah! Eu sou bem diferente. Eu falei para ela, dá um bom dia para a Marisa hoje, entendeu? Gente, é uma multidão, gente. Mas gostei do jeito dado. Ela não perdeu a esperança. Não, não perdeu a esperança. Brincadeira, a Val respondeu porque ela respondeu mesmo. Olha, lá em Natal, a Ivetina está aqui juntinho com a gente, né, Ivetina? Um abraço, Deus abençoe. A Rosa Maria, ela diz assim, Bom dia, já chegamos para sorrir para a vida junto com vocês. Tiraram foto, gente, já do quarto do hotel que já estão em Cachoeira Paulista. Então, um beijo para vocês. Obrigada, pessoal chegando. Muito obrigada. É a família Canção Nova, de todos os pontos, chegando para participar do nosso acampamento. Vou trazer um testemunho, também um testemunho da medalha das duas cruzes. Ela pediu assim, Val, por gentileza, peço que você não me identifique. Então, tá bom, vai ficar só entre nós, minha querida. Que Deus abençoe você por ter deixado esse testemunho da graça de Deus. E ela foi contando a respeito desse livramento que ela experimentou. Hoje venho louvar e agradecer a Deus e a cada um de vocês. Vocês são meus amigos. Oramos juntos todos os dias. E com vocês eu aprendi que a oração tudo alcança. Tudo seja para a glória de Deus. Amados irmãos, diante de tantas partilhas a respeito da medalha das duas cruzes, Quero partilhar também uma experiência que vivi recentemente. Minha mãe faleceu há três anos. O meu pai, que em princípio tinha sido o mais abalado, Três meses depois já estava com outra pessoa. O vício do álcool que ele havia deixado, Ele voltou e tem piorado e bebido cada vez mais. Dias atrás, sem a minha autorização, O meu pai pegou o meu filho mais novo, Saiu sem avisar e ele estava alcoolizado. E eu tinha no meu coração uma intuição de que algo poderia acontecer. Então comecei a pedir a Deus a oração, Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Meu pai se envolveu num acidente de trânsito E o meu filho estava sem cinto, Foi arremessado ao parabrisas, Bateu o nariz e a testa. Meu pai acabou batendo em dois outros veículos, Um deles invadiu uma casa, quebrou o portão. Graças a Deus, porque eu sei que foi um livramento, O Senhor guardou o meu filho, E o livrou da morte. Só ele se feriu nesse acidente. Peço orações e libertação pelo meu pai. Sigo junto com vocês. Mas também louvo a Deus por esse ensinamento. Esta se tornou a minha oração constante, Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Obrigado por fazerem parte da minha vida. E eu posso dizer com vocês, É por isso que eu ajudo a canção nova. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Eu confio, Senhor, na Tua palavra. Eu confio na Tua palavra. Nós, confiantes, a gente vai indo, sabe? Olha, o pessoal está mandando mensagem aqui, O Manuel dizendo assim, Ô, Márcio, Val, Sapo, Peter, Eu e minha esposa estaremos aí, A partir de amanhã, no acampamento, Sorrindo para a Vida. Faremos 11 anos de casamento amanhã, E vamos comemorar com vocês. São de Barretos. Tem dois filhos. Manuel, estamos esperando por vocês aqui. Finalzinho do Sorrindo para a Vida, A gente vai mostrando o resultado do projeto da Emi Almas, né? Como está a ajuda do sócio da Canção Nova Para mantermos o sistema Canção Nova de Comunicação no ar. Chegamos aos 14% do projeto da Emi Almas, minha gente. Subimos 4%. Está faltando aí os 86%. Temos pela frente 18 dias úteis, Com um percentual diário, Márcio, de 4,8% ao dia. É o que cada um puder fazer por essa obra de Deus. Vou deixar aí na tela. O Pix, para você que ama a Canção Nova, Viu como vale a pena manter a Canção Nova no ar? Pix.doação.com E não tem valor estipulado para ajudar essa obra. Não tem. O importante é você ajudar, Porque na Canção Nova, Ninguém evangeliza sozinho. Nem Jesus quis que evangelizássemos sozinhos, Por isso ele mandou os discípulos dois a dois. A evangelização é algo que a gente faz juntos, Porque a evangelização demanda a presença de Deus, Demanda amor, Não são apenas palavras. Então eu quero convidar você a evangelizar junto com a Canção Nova. Quando você apoia essa obra de evangelização, meu querido, Quando você tem a capacidade de colocar as mãos no bolso, Tirar dinheiro, Para manter essa obra, porque precisa. Esses meios materiais precisam ser mantidos materialmente. É através deles que Deus escolheu atuar. Para manter esses meios, a gente precisa de ajuda, Mas a Canção Nova foi inspirada por Deus a nunca vender os seus horários. Por isso nós não temos propagandas comerciais. Até as propagandas políticas aí que você vê, Tudo obrigatório. Elas são obrigatórias, a Canção Nova não recebe por isso. É obrigatório. É obrigatório. A gente não tem escolha se vai pôr, se não vai pôr. Mas a Canção Nova, ela não tem propagandas comerciais. Ela não se mantém por meio desses patrocinadores. Quem é que patrocina a evangelização? Nós que cremos no evangelho. Então nesse dia de hoje, Meu amigo, se a Canção Nova tem sido um bem na sua vida, Seja também um bem para muitos, Ajudando a Canção Nova a chegar até eles. Tá certo? Paula tá mostrando aí um dos meios pra ajudar, Que é o carnê. Carnê. Mas a gente não pode esquecer, Depois que ela falar ali, No final de citar o Pix, Que é o que mais facilita essa doação. É, o Pix, ele chega mais rápido, E ele não tem taxa bancária. Então o valor que você escolher aí, Entra diretamente para o projeto da Emi Almas, tá bom? Muito obrigada. Todos que receberam o seu carnê, né? Nesse ano, no início a gente explicou, Teve um atraso. Nós demoramos três meses pra sermos avisados, De que o carnê não tinha chegado, né? Isso impactou bastante o projeto da Emi Almas. Então você que já recebeu, E puder fazer a sua doação, Tem o QR Code, Cada um tem o seu, né? Você que é sócio. Quem não é, Liga pra nós, 123862600, Ou entre direto no site do Clube da Evangelização, Clube.cansaonova.com. Marcio, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Preparadíssimo pra amanhã. Opa, com certeza. Vamos nos falando aí. E hoje tem quinta-feira de adoração, né Val? Isso mesmo, minha gente. A gente se encontra hoje, né? Quinta-feira de adoração, Mas ao longo do fim de semana, Com a graça de Deus, Estaremos também sorrindo pra vida. Até lá, se Deus quiser. Fique ligadinho na nossa programação, E venha pra cá. Valeu, Peter. Valeu, gente. Uma grande satisfação. Valeu. Bom final de semana pra nós, né? A gente começa, O nosso final de semana já começa hoje. A gente vai trabalhando nessa quinta-feira de adoração, Sexta-feira, às quatro da tarde, Começa Sorrindo pra Vida. Vamos até o domingo, a gente espera por você. Vamos encerrar com a música. Vamos lá. Seguirei, eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Seguirei, eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, Teu amor me sustenta. Tua graça me basta, Teu amor me sustenta. Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor